Tá agarrado, tá agarrado! A gente tem a bosta! Aí, agora eu recolher! O peixe tá bobo! Não dá nem tempo de eu falar com você no grupo, ó! O corongo aqui, ó! Não é sacanagem não! Primeira vez que o cara sai pra pescar, ó! Primeira vez! É tão corongo! Sabe nem o que tá fazendo e tá dando sorte! Será que é ele que vai ganhar o sorteio de hoje, o Busto? Vamos ver, ó! Agarrado! O peixe não para! E agora, tentando puxar esse peixe! Calma aí, calma aí! Tem que segurar ele pra ele ir na água! O peixe é bruto! Segura ele aqui! Segura ele aqui! O peixe é bruto! Ele vai cair dentro da água! Tá seis meses sem pegar peixe! Olha lá, ó! O peixe não para, Galego! Ele tá falando que de acordo com o seu olhômetro de peso, esse peixe tem uns 25 quilos! Não precisa nem editar o vídeo! Olha a música, galera! Não precisa nem editar o vídeo! O peixe não para, Galego! E o peixe é bruto, hein! Galego, tu é muito pesado, Galego! Tu é muito pesado! Ai, galera! Tá no alho, ó! Tá no alho, mais um! Nada muda Nada muda